Oi pessoal, tudo bom? Hoje é domingo, agora são 7h44, hoje é dia 24 de maio e hoje é o nosso encontrinho das blogueiras aqui do Rio Grande do Norte e eu tô fazendo a minha maquiagem agora, vou tentar gravar um vlog pra vocês hoje, como é que vai ser lá, eu vou conhecer as meninas tudo, então eu tô super animada e eu vou deixar vocês aí enquanto eu me maquio, pra vocês verem todas as etapas desse vídeo, tá bom? E aí 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 Bora Terminou Terminei, irmão Eu sou o batom Terminou, não terminou Terminei Música Agora a gente já está indo Eu estou indo pegar Luana Priscila Que ela vai com a gente E eu digo Luana Priscila Porque tem duas Luanas Ou três Então eu estou indo pegar ela Que ela mora aqui pertinho daqui de casa Água, geladinha, mineral É água Oi, gente A gente já chegou aqui Aqui eu estou com Vanessa Olá E com Luana Oi Eu vou deixar o canal delas Para vocês irem lá, tá certo? E a gente agora está procurando As outras meninas, né? Porque a gente não sabe onde é que está Mas a gente acha Quando achar eu mostro para vocês Então, gente A gente já está aqui com todo mundo Eu vou passar aqui para vocês conhecerem Uma por uma, tá bom? Então vamos lá Tem que fazer isso também Essa é Flaviana Oi Como é seu nome? O seu canal é Flaviana Santos 17 Pronto Eu vou deixar o link aqui para vocês, tá certo? Lu Eu já apareci Oi Como é o nome do seu canal? É Luana Priscila Luana Priscila? Isso Pronto Eu vou deixar o link dela também Vitória Oi Você tem canal, Vitória? Ou só o blog? Até agora não Mas eu estou fazendo outro blog agora Que vai ser vitóriafreitas.com Pronto Eu deixo o link dela aqui embaixo para vocês E o atual? Vai fechar? Ou Eu acho que eu vou fechar Eu não tenho muita certeza não Mas também deixa o link aqui embaixo Eu deixo os dois links, tá? Tenho a certeza Obrigada Vitória Esté Oi O escuro O escuro Porque a gente está contra a luz Agora O escuro Esté linda Como é? Você tem canal, Esté? Não Não tenho canal ainda E eu tenho o blog Como é o seu blog? Camaleando.com Camaleando.com Vou deixar o link para vocês também, tá certo? Sim Cláudia Olá Essa aqui é a Claudinha Que vai do seu canal Meu canal é Cláudia Sueli Pronto Eu vou deixar o link dela para vocês aqui, tá certo? Carol Oi Essa é Carol Diga seu canal, Carol Meu canal é Carol Vascofélus Carol Vascofélus Eu vou deixar o link também aqui para vocês Rafa Oi Tem canal, Rafa? Tenho Como é? Meu canal é Beauty Fashion Beauty Fashion Pronto Também vou deixar o link Para vocês conhecerem Quem não conhece, né? Quem vai quer Sarinha Como é que é o canal Sarinha? Meu canal, gente, é Saris Nof Magna vai colocar aqui embaixo, né? Magna Essa gata, gente A Miss Miss Blogueira Beijo Vanessa Olá, gente, tudo bom? Sou Vanessa Tem canal, Vanessa? Não, ainda não Mas eu vou reativar o meu blog antigo Qual? Que é vanissamonique.logspot.com.br Acabou Eu deixo o link dela aqui embaixo também para vocês Tá certo? O nome é o que eu acho assim Pathy Pimica Não, só passa aqui Amanhã Oi, gente Qual é o seu canal? Oi Vinha Peraí, vamos sair do sol Pronto, agora ficou melhor Oi, gente Oi Diga seu canal Tem canal? Não, mas eu tenho um blog Blog Dismantelo www.dismantelo Ai, eu não tenho o que eu adoro Dismantelo Ponto, ordefraes.com Pronto, eu deixo o link dela para vocês também Tá bom? A Cate Linda Oi Como é seu canal, Cate? É, todos os links são Cateleine Oliveira Cateleine Oliveira Cate, é o que fala? Cateleine Oliveira Blog, canal, Instagram, tudo Tudo Arrasa E a Fran Cadê eu? Ai, tô aqui Como é seu canal, Fran? O cara tá grande? Tem canal, Fran? Não, não tem o canal É o blog, né? Meu blog www.dicasdefran.com.br Arrasou Esse é Vinícius E aí, gente? Como é seu canal? Seu canal não, o blog É Blá Cultural Blá Cultural Isso Eu vou deixar o link para vocês também Tá bom? Tá ok Essa é a Lilian, linda Oi Como é seu canal? Hábitos de beleza Hábitos de beleza É Afeto Porque é má Que é má Que é má Vamos lá. 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 Final de piquenito, todo mundo indo embora. Agora a gente está indo embora. Terminou o nosso encontrinho. Foi massa. Ai, foi muito bom. Quero agradecer a todas as meninas que apareceram. Vou deixar o link delas aqui embaixo para vocês conferirem os outros vlogs que tem por aí. Vai ser muito. Muito, muito legal, gente. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.